Levantou Será que ele tá encantado de ver uma final de campeonato mundial de contas? Esqueceu trabalhar esse maneiro aí? Não, deve ser muito jogo pra ele, ele tá assistindo o jogo A bandeira que assiste A ação de Danilo Danilo tomou bem com maestria E saiu Fez o mata, bateu o Fernando Torres Bateram de frente Tocada no meio pra lá Bateram do lançamento Danilo gigante no jogo Tira de cabeça Olha ele chegando de novo de perna Esqueceu que toque bonito pro Guerreiro Remenso pra esquerda O Jorge lá na direita Palminho pelo meio Botou pro Jorge Era vale da jogada, não subia a bandeira por lá não Davi não Ele vai tentar pra cima do Danilo Danilo gigante veio por baixo, fez o corte Tá valendo, não foi falta Danilo domina A bola tocada Pra trás Tira daí Tira daí Certinho No peito Martínez Vamos pra 48 Tocou pro meio Que beleza seria o segundo gol Que beleza seria o segundo gol Lá vem o Corinthians pela direita Jorge Henrique Tem que ficar com a voz da bola 4 e 5